Cidade Mar O teu amor me fez voltar Ao rio que me viu nascer Cidade, rio de perfil vadinho Que encontrei numa treineira Por ti amei, por ti rezei Ao Cristo Rei e à Padroeira Tirana, sabes que um dia eu voltaria Ao teu encanto Tu guardas a poesia Na noite fria Que é o teu manto Tu guardas a poesia Na noite fria, meu amor Que é o teu manto Cidade mar Corpo de luz Que eu guardo no pensamento De ti parti para encontrar Um mundo triste e cinzento Cidade mar de branca cor Teus braços são de mulher O teu amor me fez voltar Ao rio que me viu nascer Cidade, rio de perfil vadinho Que encontrei numa treineira Por ti amei, por ti rezei Ao Cristo Rei e à Padroeira Tirana, sabes que um dia eu voltaria Ao teu encanto Tu guardas a poesia Na noite fria Que é o teu manto Tu guardas a poesia Na noite fria, meu amor Que é o teu manto A noite fria, meu amor Que é o teu manto A noite fria, meu amor